Vou fazer um bolo de fubá para o meu café da tarde e resolvi trazer para vocês como que eu faço o meu bolo de fubá. Olha, eu vou usar umas xícaras de fubá, umas de trigo, duas colheres de margarina, umas xícaras de açúcar, uma xícara, meia xícara de leite só, uma colher de pó royal, três ovos inteiros e o queijinho cortado em cubinhos assim. E a minha forminha pequena aqui untada para mim fazer o bolo de fubá. O bolo de fubá não gosto de uma forma muito esparramada não, tem que ser uma forma bem fechadinha. Eu vou levar esses ingredientes tudo no notificador. Primeiramente, eu vou levar o leite. Depois, o açúcar. Os ovos. E a margarina. Vou deixar isso aqui bater pelo menos três minutos. Depois eu volto para vocês verem como que está ficando. Já bati esses ingredientes que estão no notificador para o três minutos. Agora eu vou trazer o fubá. O trigo. Eu vou deixar bater por mais três minutos. Quando eu estiver quase chegando aos três minutos de bater, eu vou desligar e colocar o pó royal. Vamos lá? Vamos lá? Depois que misturou o pó royal, você já pode despejar na forma, tá? A forminha tá aqui. Eu vou despejar a mistura do bolo tudo na forma. E agora eu vou trazer os queijinhos picados. Pode colocar tudo, tá? Os queijinhos. Vou dar uma mexidinha pra que eles afundem aqui, pra que não fique por cima. E a queixa já pode levar no forno. Depois que ele estiver assado, eu trago pra vocês verem como ficou. Ó, o nosso bolo já assou. Ó, eu já cortei aqui, tá? Pra vocês verem como que ficou. Também não posso usar. Vou fazer uma faca pro canal aí, pra cair. Esse pedacinho de queijo derretidinho aqui, que tá uma delícia, gente. Muito bom mesmo. Ele tá quentinho, derretidinho, amarga a manteiga. Olha. Pra quem não acerta fazer um bolinho de fubá. Ó, aqui tá vendo um pedacinho de queijo derretidinho nessa parte aqui, ó. Siga essa receita. Ele fica delicioso. Ó. Ó, aqui tá vendo um pedacinho de queijo derretidinho aqui, ó.